Boa noite, eu sou a Luciane Don, sou do coletivo Cianda, que ganhou dois prêmios incríveis lá no Odeon. E a gente está com uma proposta de um outro filme, que é o Manga com Leite, que trata da ancestralidade do ponto de vista de uma criança. E a gente está tentando arrecadar fundos para a gente conseguir fazer com que esse filme rode vários lugares. Então eu preciso da sua ajuda para colaborar. Se você puder estar ajudando com qualquer valor, a gente vai estar super feliz. E esse coletivo precisa continuar fazendo filmes. É isso aí.